Olá pessoal, Virgínia ainda está em Orlando para fazer o enxoval do José Leonardo, na verdade já está finalizando, viu pessoal? Ontem ela comprou carrinho, mamadeira, chupeta, essas coisas, inclusive ela comprou um carrinho que balança sozinho, né? Para a criança não acordar, que custa no valor de 15 mil reais e algumas pessoas até questionaram o porquê. Porque alguns brasileiros vão para, principalmente os famosos, né? Que tem mais visibilidade, vão para Orlando para fazer o enxoval por lá. Na verdade é a diversidade, algumas coisas só encontram lá aqui no Brasil, nem chega a encontrar e até mesmo o preço. Embora o dólar esteja bem alto e às vezes compensa mais comprar lá do que aqui, viu pessoal? E hoje foi dia dela comprar as roupinhas do José Leonardo. O Fernando Virgínia já está realmente se preparando para a chegada do nosso príncipezinho, que com certeza vai chegar para trazer mais alegria para essa família. O plural de sofá. Arrasou. Porque o Nengão postou falando sofáres. O que foi? O que foi? O drama da garota. Arrasou. Eu queria que eu vou nadar. Olha aqui. Gente, as meninas estavam agitadas e eu falei, vamos para a piscina nadar, descarregar a energia. E olha o modelo que eu saí da piscina. Olha isso. E o cabelo todo molhado. E meu cabelo tem uma super tendência a ficar verde. Está puro cloro. Eu que ilude, viu? Porque é difícil se ficar. Deus é mais. Vou agora tomar um banhozinho para tirar. Um, dois, três e... Eu quero sanduíche! De novo. Um, dois, três e... Eu quero sanduíche! Fala, filha. Eu vejo a Fluflo. Olha aí, Fluflo. Quem é essa? Quem que é essa? Fluflo. E que cor que é a sua roupa? Adul. Que cor? Adul. E como é que é o nome da irmã? Espírito. Ai, me... Eu quero... Sanduíche! Sanduíche! Eu quero a Fluflo. Ai, me... Ai, me... Eu quero... A minha... É... Você tá... Doidona. O que que você tá comendo? Bolacha. Bolacha, né? Que cor que é a bolacha? Que cor? Azul. Azul? Tá bom, então. Flor. Flor. Onde você vai? Flor. Cuidado, Flor. Pelo amor de Deus. Pode deixar, vovô? Tá bom, meu amor. Vou deixar você passar batom. Pode passar. Gente, essa vai ser super vaidosa. Vou passar, vovô. Passa em você. Deixa eu ver se ficou linda. Perfeita. Você é maravilhosa. Eu vou passar. Hum, delícia. Quer passar, vovô? Quer passar na vovó? Gente, já estou aqui preparadinha pra dormir. Hoje meu olho tá super espelencado. Acho que eu já fiquei na piscina com as meninas, né? E aí deu uma cansadinha. Mas, enfim. Tô super gostando da viagem. Apesar que chegamos ontem. Mas tô curtindo muito essas meninas. Hoje a noite eu e a Vi ficamos conversando. Foi um papo tão bom, sabe? Tão agradável, gostoso, leve. Então, vou descansar. Acabei de falar com meu marido também, né? Fiquei um tempão no telefone com ele. Ele perguntando como que a gente tá. Se eu tô feliz. Enfim. Eu perguntando dos shows. Como que ele tá. E graças a Deus. Tudo correndo bem. Todo mundo com saúde, né? É isso que importa. Acima de tudo. Então, agora eu vou dormir. Descansar. Pra amanhã levantar com esse olhinho mais esticadinho. Mais disposta. Descansada. E que amanhã nosso dia também seja muito abençoado. Finalizei a live. E quando eu chego aqui. Tá a galera assistindo filme. Ai, eu vou sentar aqui, tá? Quer sumir aqui? Por quê? Eu e o Paulie Pocket ficamos conversando. E aí ficamos conversando. Bom dia. E hoje eu vou mostrar pra vocês um tanto que eu sou organizada. Não é toque, viu gente? É só uma pessoa organizada. Aqui eu deixo meus sapatos. Aqui eu tô colocando as roupinhas sujas. Aqui os meus óculos. Meus produtos que eu uso diariamente. Minha bolsa. Os produtos, ó. Aqui eu comprei umas coisinhas. Pouquinha coisa, mas esses dias que nós não saí ainda pra comprar. Foi mais do Zé Leonardo. E comprei duas coisinhas no Walmart. Aqui minha malinha organizada. Já com as roupinhas que eu vou usar hoje, ó. Porque aqui tá bem calor. Ali no banheiro ficam meus produtos de shampoo. Que é os produtos da Beletão que eu sempre uso mesmo. E meu colágeno. Então agora eu vou tomar um banhinho. Meu sutiã colante. Agora eu vou tomar um banhinho. E preparar pro dia. Um, dois, três e... Bom dia, peço... Ixi. 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 Bom dia, flor do... Dia. Bom dia, flor do... Dia. E dá-lhe banana. Tem que tá podre, ó. Vou pegar o outro. Pouco mesmo, flor do... Tem que tá podre, não. Oi, mamãe. Oi? Ah, você quer vir no colo? Vem cá. Eu quero sanduíche. Eu quero patata frita. Tá. Levanta a mão quem tá feliz. Quem que é? Quem que é a patruinha da casa? Quem que é a saduíste? Quem que é a uva? Que a vovó vai dar. Ai, dá um abracinho da mamãe, amor. Ai, que delícia. O que que você tá comendo? O que? Melão? E que cor que é a roupa da mamãe? Que cor que é? Ai, Deus. Acertou, Zerá. Ai, ai, ai. Que cor que é a tua roupa? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou de pé com esse vestido que eu apresentei o programa um dia. Teoricamente chique. Mas, gente, é o que tá servindo. Na hora que aperta, Bi, a gente tem que usar o que tem, sabe? E é isso que a gente tem pro dia de hoje. Estamos aqui pra mais um dia, escolhendo roupinhas pro Zé Leonardo. A gente tá olhando algumas mais pra sair. Porque as... Como é que fala? As normas do dia a dia. É, as do dia a dia já tá tudo separado já. E a primeira coisa que nós... Isso aqui é... Que mês? Quatro meses? Feito. É recém-nascido. Recém-nascido? É recém-nascido? Acho que é uns... Recém-nascido, não. Enfim, uma gracinha, né? Vamos levar? Ali, ó, quem tá salvando a gente. Dani. Trabalha com a Talu. Gente, elas montam a lista de tudo. Pra você não ter dor de cabeça de nada. Olha isso aqui. Ela tá montando todos os basiquinhos, sabe? Que usa dia a dia. Olha aqui tudo. A gente não tem dor de cabeça, não tem nada. Perfeita. Gente, estamos quase finalizando o enxoval do nosso bebê. Que vai nascer daqui dois meses. Que eu tô super ansiosa. Graças a Deus, super valeu a pena a gente ter vindo. Porque a gente escolheu tudo com muito carinho. Tanto eu, quanto a Virgínia. Né? Eu fiz parte desse momento. Pra mim foi super gratificante. Contamos com uma equipe maravilhosa. Que é o pessoal da Talu. A Macor Baby, que abriu a loja pra gente com o maior carinho. Então, assim. Só motivos de gratidão. Vi, será que a gente lê o Cleo Santana? Olha aqui. Lê, eu achamos o número certo aqui. Pode apertar a sua cara. E ó. Quase o meu tamanho. Manoel, quer dar um presente pro boy dela. Gente, ela tá pegando 60 cintas pra gente escolher um. Eu já falei pra ela qual que eu gosto. Manoel, eu gosto deste aqui. Deste aqui. Eu gosto deste aqui, ó. Descuro? É. Aham. Essa fivela. Mas se ele gosta de dourado, você tem que levar qual? Não, ele não tem que gostar de nada. Tentinha, obrigada.